Nero aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai atirar, mano A gente vai atirar de M4 aqui num lugar em Orlando, né, um indoor Então vamos ver qual que é, eu nunca atirei com arma de fogo antes, então vai ser uma experiência maneira e não sei Não sei como vai ser, então acompanha comigo que vai ser muito legal esse vídeo Empolgante Gente, é aí, pra mim gravar um vídeo? Tá criando Ai Quase pra ter endereço Põe aí, machingando a América Então vamos atirar, e aí galera, o que vocês acham disso aí? Muito bom, bota foto do sol lá Estamos chegando aqui galera, o bagulho fica ali do outro lado, ali no... Ó, bonito na frente, hein? Um lado bem americano Bem americano mesmo, né? Caramba! Bem republicano Bem republicano Bem republicano Depois eu conto a história de como a gente conseguiu esses ingressos mais baratos aqui Porque foi um rolê, o cara foi humilhado ali, ó Discriminado Discriminado Mas isso aí, conseguimos os ingressos baratinhos, vamos dar uns tiros de M4 aí E se for barato as outras armas, quem sabe Ó o barulho, ó Ó o barulho, ó Não, isso aí é balão É balão? Eita Tá Ó, eles vendem armas também, pô Tem uma lojinha aqui Será que é aqui? Acho que não Será que é? É aqui? Não Olá 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 Olha que legal aqui, mano Vários cartuchos aqui Nossa, tem um bilado aí, mano Cara de maneiro Cara de maneiro Cara de maneiro Nossa, que maneiro Tem mais cartuchos aqui, ó Que louco Olha Olha as armas ali Que da hora, olha Só quem joga CS sabe a sensação É verdade Só quem joga CS Caraca Olha Nossa, que maneiro, cara Que foda Só não tem o preço, né Mas Ah não, tem ali o preço assim, ó R$775 Que foda Que foda Manovinho, né mano Que foda, né cara Olha isso aqui Faz brinquedo, cara Né R$900 Nossa, que smith Olha As pistolas tudo baratinho Não é pequenininho o tamanho daquela ali? R$900 a pistola Olha 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 ali Olha É metralhador É metralhador aqui? É Olha o metralhador É Nossa, míssel, velho Tá muito sério, né cara Viu do Battlefield Do Battlefield É Battlefield Olha isso R$50 uma dessas Nossa, que maneiro Você pode comprar isso aqui se quiser Sim Pode, velho Tem que ter licença, né Ah, tá É Tipo, não é que podia ganhar igual, né No shopping Tem aqui Oficial partner Olha essa porcinha Olha essa porcinha Olha essa aqui Ó Muito maneiro Muito bonita, né Olha isso Olha isso Olha isso Os óculos da Oakley Sim, que é Oakley que Será que pode dar uma olhadinha Tipo, botar o olho aqui Só pode Você vai passar o corona pelo olho É, né Muito louco, muito louco Muito louco, muito louco Aqui é mais acessório, né É Lágrimas dos liberais Olha esse Capacete, velho Ok Caraca Tem muito daora, velho Luva Profissional De Você dá uns tiros Muito CS, velho Olha até o Tipo do sangue Pra você colocar na jaqueta Eu quero até botar esse militar Vamos deixar pra clarezar É sério mesmo É Onde está bem Caraca Esboça, pá Vocês vendem essa arma também? Não, isso é na verdade Meu médico É personal Qual é o que você tem que comprar? Quanto é o que você tem que comprar? Eu acho que ele disse que ele comprou isso por uns 18 18 dólares 18 dólares 18 dólares? Mas ele tinha que esperar por um ano e meio Se você quiser comprar isso certo Sem o ano e meio Então ele quase comprar 2 mil Ah Eu queria só dar uma olhada Não quero Não quero Então isso é praticamente o que você usa Ah, cara Bala Isso aqui é antiaérico, cara Isso é a bala da... Isso aqui é antiaérico Não, imagina você entrando em você, velho Não, estoura Arrame teu braço Olha a 47, não é? É, a 47, né? Já nem visto Ah, mas de brinquedo, né? Oi, de verdade Por favor, não toque É, né? Nossa Caraca, muito louco, velho Que do CS É, mano Isso aqui tem no CS, velho É, mano O P90 Nossa, cara Aquela que é a M4 que a gente vai tirar É É Nossa, do CS, cara Essa aqui é shotgun É uma shotgun, essa aqui Nossa, muito foda Nossa, P90, é divertido Nunca tinha visto a P90 Não tinha visto nenhuma Não tinha visto nenhuma Mas não é... Ok Ok Aqui é totalmente diferente A galera traz a família mesmo Com criança e tudo Pra poder atirar, sabe? É outra cultura, mano Com relação às armas E ninguém usa máscara aqui dentro, velho Isso que a gente reparou Eu amo a Flórida, velho Nossa, melhor estado Acho que eu vou adicionar também, velho Ah cara É coisa diferente A gente poupou dinheiro já Sim, sim É, a gente foi humilhado A gente merece É, já poupamos bastante Viu, aqui eles não falaram que você é infeccioso Que é leproso Infeccioso Leproso Pois eu vou contar essa história aqui da lepra do William A Leila vai contar É, a gente vai fazer um vídeo falando fomos humilhados na Flórida e Orlando A gente vai fazer um vídeo exclusivo contando a história dos scams que tem aqui Trambicagens Trambicagens em Orlando E não é de brasileiro Com turistas É de americano É de americano mesmo Agora escolhemos os alvos Eu vou pegar o King John 1, né? Isso é pela Torre Gênio, seu desgraçado É, como se fosse culpa dele, né? Volta? Entra aí galera A gente vai ficar nessa terceira fileira Quem quer atirar primeiro? Ele vai primeiro Vai o William Nossa Ok, então todo mundo tem seus dois pentes carregados em um Com somente 25 balas no total E dito isso, nós todos vamos atirar com a pistola primeiro Sendo assim vocês, quero dizer, com as pistolas vocês tem mais eficácia E com a automática vocês vão estar atirando full automática Então mano, você vai ficar bem aqui do meu lado Você já atirou com uma pistola antes? Você já atirou com alguma arma antes? Então a postura vai ser a mesma E aí blá 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 O cara começa a explicar tudo o que tem que fazer Para você atirar com segurança E é isso E agora eu vou carregar a arma para você E aí você vai estar pronto para atirar Perfeito Agora é um fodão Agora é um fodão Caralho 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 Just go ahead and leave Just go ahead and leave That body way they're doing Alright Two on up You left hand or right hand? Right hand Alright I'm leaving the ship Caralho 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 Put aoplastring Saucler Where to go Can we get a picture? Get one of those four grand for one All you need to pull the string at the artillery piece So it's like a 105 million artillery piece And pull the string at one time It's four grand Yeah That's a little over too much for me Alright, guys If you want when you leave here Put your eyes over their black box When you walk around you have tactical shit And all kinds of crazy similar shit Tá falando assim, por favor. O que vocês estão fechando? Só não acabe a isso. Nossa, cara. Eu tenho um melhor handkerchief. Eu tenho um melhor handkerchief. E aí, Nero? Da hora? De nada. Eu achei que ele ia ser mais difícil, mas... Ele é bom e bom. Ele é 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 bom. Agora ele é um cara que está tirando. Está com medo. Ele está com medo. Ele está com medo. Peguei em bem, certo? Lá para dentro, lá para frente. Lá para dentro. Lá para dentro. Ficou, bem pronto. Lá para dentro e você está pronto. Ele é bom. Ficou bom. Ficou bom. Não, não é pior. Não, porra, Nero, essa foi. Isso é bem bom, cara. Ele está sendo gentil, viu? Eu acho que ele está sendo gentil. Tudo bem, mano? Ele está com medo. Ele também matou umas moscas. Como é que você tem um jeito? Um dos passões. Quando você está pronto, você não está bom para ir. Você tem que descargar o trigger. Bring that thumb a little bit. There you go. You got it? Essa mulher perfeita. Ela não errou nenhuma! Ah, um, um! Você é foda, Natália! Não errei uma! Olha aí, a Thay arregaçou bem lá do zumbi, velho! Mexe comigo! Não errei uma, cara! Gostei! Vocês querem casar com uma mulher? Case com uma mulher que a tira! Quero comprar uma arma! Errou! Errei! Errei! Bota a bolinha entre os dois. E agora? Olha! Mira com o U! Não acertei nenhum! Mira com o U! E aí, Leila! Como que foi? Cara, é foda! O primeiro tiro é foda, né? Porque você não sabe o que vai vir, né? Sim, o primeiro... Eu fiquei até com medo de atirar o primeiro. E aí, deu um tranco acertado lá e fiquei assustado! Você assustou, né? Mas... E outra! A Glock e a M4 é bem diferente! São coisas bem diferentes! Sim! Mas é da hora! É uma sensação foda! Qual você gostou mais? A automática ou a pistola? Ah! Acho que a... A M4! A M4 melhor! Mas é difícil! E você, Leila! Ah! Estão diferentes as experiências, né? Então as duas são muito foda! Tem que ter os dois! Tem que ter os dois! Tem que ter os dois! Muito bom! Eu, particularmente... Eu acho que eu gostei mais da pistola, tipo... Sei lá... Você mira ali, né? Exatamente! É mais preciso! A outra é meio que você tá no desespero... É! A outra é mais preciso! Você consegue amassar mais facilmente! É! Tanto que eu mirei no braço do... Coisa... E aí você não tem tipo... Você consegue acertar, tá ligado? Mas o meu... Eu achava que o tranco era tipo muito forte! Mas eu acho que isso depende de arma pra arma! Não, mas do calibre! Calibre da arma! A gente viu o KM4 com uma bala de pistola de Glock! Então por isso que acabou sendo uma coisa mais... Sim! É tipo macio, né? Tipo... Dei um tranco, mas é macio! Não é igual nos filmes! Nada mesmo! Que um cara que nunca atirou na vida... Acheu uma arma e começa a atirar... Não vai atirar com uma mão! Com uma mão! Tem que atirar com as duas! Mirar certinho! É... É difícil! É difícil! É da hora! É da hora! Muito louco! Pelo menos uma vez na vida tem que atirar! Foi muito da hora! E você, Marcelão? Qual a sensação? Cara, a sensação é de que a arma não me jogou pra trás! Então tá tranquilo! Você tava comendo... Como foi antes? O primeiro tiro é... Tipo assim, o primeiro tiro eu tava... Mano! Tenso! Vou cair, velho! Ela vai... Mas aí... Não! Foi até tranquilo! Não sei se foi porque eu apoiei bem... Foi macio, né? É... Foi meio que macio! Só que aí... Quando você segura... Ela vai te jogando pra cima! Sim! Quando... As que eu acertei bem na cabeça dele foi as que eu... Tipo assim... Foi tipo... Single, tá ligado? Tá! 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 Quando eu dei um burst... Assim... Um... Aí ela fez assim! Aí saiu da mira da cabeça dele! É, né? É igual CS! Falei! No CS você dá alguma coisa... Se segura... A mira vai lá pra cima! Ela... Ela sobe! Aí se você quiser dar uma segurada pra acertar você tem que virar mais embaixo! Tem mais precisão! É, né? Tem que calcular tudo! É! E se você quiser ficar segurando aí você tem que saber mesmo como que faz pra segurar tipo... É mais difícil! Aí é só com experiência! E você amor? Como foi? Conta aí sua sensação! Foi o primeiro quando você atirou com a pistola? Quando eu atirei com a pistola... O primeiro tiro eu fiquei com medo! Mas... Aí depois... Foi suave! Eu fiquei... Menos tensa? Fiquei menos tensa! Foi só pensar nas pessoas que assim que eu tenho vontade de atirar mesmo! Tanto é que eu não errei um tiro! É! Depois eu vou mostrá-los! Ah! Já mostrou né? Você já vira aí no vídeo! É! Machistas não passarão! Então galera! Quem quiser vir aqui atirar eu super recomendo! Aqui é a Machine Gun America! Fica aqui em Orlando! Acho que é o único stand de tiro que tem aqui! Então... Mano! Muito top! Então se você gostou do vídeo deixa o seu like! Se inscreva no canal se não for inscrito ainda! E ative o sininho pra você não perder os próximos conteúdos que nem esses paraféus daqui de Orlando! Acabando as férias mano! Ai que droga! Tem mais três dias só mas tem muita coisa ainda pra mostrar pra vocês! Tá bom? Mais uma vez muito obrigado pelo acesso! Eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo! Mata né? 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 Mata né?